Cerca de 120 atletas de vários clubes do norte do país reuniram-se no Pavilhão Municipal de Chaves para o estágio de verão do Karate Clube do Alto Tâmaga. Uma reunião que marcou o final da época e onde estes karatekas puderam aprender as novas tendências de kumite e melhorar os seus katas com o mestre e sexto dan Joaquim Fernandes. Os estágios que nós chamamos de estágio são treinos, alguns com as técnicas habituais de karaté tradicional e outros exercícios que habitualmente não se fazem no dia a dia porque o tempo também não permite, não é que os instrutores não saibam dar os referidos exercícios e o estágio aproveitamos este momento para treinar coisas diferentes, juntam-se outros clubes de outras regiões do país, o que é sempre importante para a evolução dos praticantes e ver o nível dos outros. O mestre Joaquim Fernandes foi o mestre, uma pessoa que nos abriu a porta numa altura em que nós sentimos que tínhamos necessidade de caminhar mais, fomos-lhe pedir ajuda, ele deu-nos a mão, ensinou-nos o caminho, mostrou-nos outras coisas que nós até então desconhecíamos e a partir daí foi encrescendo, está aqui o resultado dessa aprendizagem que temos tido com o mestre Joaquim Fernandes. Ele tem-nos acompanhado desde sempre, tem-nos corrigido alguns promenores, tem sido uma mais-valia para o nosso clube. O mestre Joaquim ele dá-nos apoio bem uma vez por mês as chaves, eu achei que era bom ter alguém com muitos conhecimentos e o mestre Joaquim a nível nacional é das pessoas que têm mais conhecimentos e traz-nos muito de fora, que ele anda sempre em provas internacionais e ajuda-me também a fazer com que eu potencie os meus atletas. O Capacate termina mais uma época recheada de títulos conquistados pelos seus atletas, dos quais se destaca a medalha de prata de Ricardo Dias na Youth League, disputada na Croácia. Mais uma prova do excelente trabalho que o clube de caráter flaviense tem desenvolvido ao longo dos quase 33 anos de existência e que o mestre Joaquim Fernandes elogia. É um balanço bastante positivo, nós temos participado em várias provas a nível nacional e algumas internacionais também. Só temos a alimentar neste momento tendo-nos alguns atletas que estão a frequentar faculdades em que nos limita o treino, que ao limitar o treino ficam também incapacitados para as competições, mas continuamos a ter muitos bons resultados, vice-campeões nacionais. Recentemente tivemos um segundo lugar na Croácia, que é uma das provas que começa já a contar para o ranking dos Jogos Olímpicos e nós temos o privilégio de ser os poucos clubes a ter essa classificação. Quando conseguimos a nível competitivo ter resultados é muito gratificante. Claro que a parte da formação também me deixa muito contente, ver os miúdos a crescer como homens. Claro que a nível competitivo temos algo físico, que é a medalha, é muito gratificante. É só o resultado do meu esforço. Eu treino todos os dias e esforço-me ao máximo. Há sempre dias que uma pessoa está mais cansada, assim, mas eu tento sempre dar o meu máximo nos treinos e compenso, compenso. Mas qual é o objetivo que tu queres alcançar? Para já o meu objetivo é ser campeão nacional. Eu este ano fiquei em segundo, perdi na final, mas eu não vou desistir. Eu vou continuar a treinar para ser campeão nacional, mas no futuro vão ser objetivos maiores. O Cata nos últimos anos teve um grande desenvolvimento. organizou-se, apostaram na formação. O mestre Caca, o Federico Hilario, tem feito muita formação. É competente, sabe ensinar e não há dúvidas que nos últimos anos, que isto o Cata já tem, nem sei ao certo, mas penso que mais de 25 anos, e há uns anos atrás, a nível nacional, ninguém ouvia falar no Cata. Neste momento é um dos bons clubes de Portugal, com muitos resultados esportivos, com vários atletas que têm feito parte dos trabalhos da seleção nacional e alguns que já representaram Portugal. Portanto, o clube está no bom caminho. Por isso, estes momentos também são importantes para a ajuda da evolução dos seus praticantes e espero e desejo que assim continue para levar esta região pelo país fora, o nome desta região, o nome do clube, por este país e mesmo no estrangeiro. No final do estágio de verão, os karatekas foram a exame de graduação, com o treinador Federico Hilario a conquistar o terceiro ano. Obrigado.